A Justiça do Trabalho atendeu ao pedido de urgência do Ministério Público do Trabalho no município de Cascavel e determinou que a Cevale, cooperativa agroindustrial, realize imediatamente o pagamento das verbas recisórias de todos os trabalhadores que foram vítimas da explosão ocorrida no dia 26 de julho na cidade de Palotina. Ficou determinado ainda que a empresa deve manter o pagamento dos salários mensais aos familiares a fim de suprir as necessidades básicas, como alimentação e moradia. A Justiça deu o prazo de 48 horas para o cumprimento da decisão. O procurador do trabalho, Renato Dal Ross, que conduz a investigação sobre o acidente, entendeu pela urgência da medida, pois até o momento a empresa cooperativa Cevale não realizou o pagamento dos valores das verbas recisórias dos trabalhadores que perderam a vida por conta da explosão. O Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação em caráter de urgência requerendo que a empresa Cevale pague os valores das verbas recisórias aos familiares dos trabalhadores vitimados. Também nesta mesma ação, o Ministério Público do Trabalho requereu que a empresa Cevale pague os salários mensais que vinham sendo pagos aos trabalhadores vitimados, só que agora para os familiares daqueles trabalhadores. Os dois pedidos feitos pelo Ministério Público do Trabalho foram deferidos pela Justiça do Trabalho e a empresa Cevale já foi notificada a respeito. Essa medida de urgência tomada pelo Ministério Público do Trabalho visa dar tranquilidade aos familiares dos trabalhadores vitimados ante esse quadro de angústia, esse quadro de comoção, esse quadro de aflição pela perda dos seus entes queridos e a perda dos provedores do lar. Então, com o aporte desses recursos, esses familiares poderão pagar as contas no mercado, na farmácia, pagar o aluguel, pagar a conta de água, de luz e assim tocar as suas vidas até que tudo se resolva. Por exemplo, buscando aí um benefício junto ao INSS ou tomando medidas judiciais devido à perda dos seus entes queridos. Então, a medida do Ministério Público do Trabalho tem como esse caráter de urgência é justamente trazer essa tranquilidade a esses familiares. Ainda na terça-feira, mais duas pessoas que estavam internadas receberam alta. São elas o Eliton de Souza Dutra, de 22 anos, que era funcionário da cooperativa, e também o haitiano Pierre Bealvais, de 52 anos, ligado ao Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias da cidade de Toledo. Ambos estavam internados em Londrina. Agora, apenas uma das pessoas feridas permanece internada. Ela é Francisca dos Santos, de 33 anos, que segue recebendo tratamento médico em Curitiba. A explosão aconteceu no último dia 26 de julho e, ao todo, deixou nove mortos e 11 feridos. Dos mortos, oito eram haitianos. A Polícia Civil e o Ministério Público do Trabalho seguem apurando as causas do acidente. Tchau!